Senta ali. Senta pra gente trabalhar. Vamos falar palavrinhas. E o gordinho tá ali, salvando. Vamos, Lucas Coelho. Dá. Quando você pedir uma bolacha, como que você vai falar pra mamãe? Como que você vai falar pra mamãe? Dá. Parabéns. Oi. Oi. Parabéns, amor. Tchau. 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 Olha aqui, a boca da mamãe. Tchau. Tchau. Como que você faz o xixi, Lucas, quando você quer fazer xixi? Papai. No banheiro do papai? Mas como é que fala? O Lucas quer fazer pipi. 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 Olha aqui a mamãe, ó. Ó. Pipi. Olha aqui, na boca da mãe. Pipi. Ó. Pipi. Pipi. Quando você vai no banheiro do papai, quando você quiser fazer xixi, você vai falar o que pra mamãe? Pipi. 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 Como que você fala pro papai quando você quer dormir? Olha, ó. Papai. Ó. Mimí. 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 Faz. Faz pra mãe. Como que faz? Hã? Olha aqui, mamãe. Depois você brinca, amor. Vamos estudar um pouquinho as palavrinhas. Ó. Como que faz mimí? Mimí. Como que você chama a mamãe pra dormir? Mimí. Hã? Mimí. Mimí. Fala. Então fala. Mimí. Fala, amorzinho. Mimí. 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 Olha aqui, mamãe. Vamos estudar, porque senão não vai ganhar sorvete. Mimí. Mimí. Olha, mamãe, amor. Depois você brinca. Mimí. Fala. Si. Sim. Olha aqui. Sim. Não. Fala não. Não. Faz assim, ó. Não. Vamos ver o outro. Deixa a mãe pegar. O Lucas, ele é interesseiro. Se falar que vai dar sorvete pra ele, ele faz tudo. Ó. Vamos. Olha aqui a mamãe. Olha na boca da mãe. Cá. Quer. Ó. Quer. Olha a mamãe. Olha a mamãe. Oi. Quer. Olha a mamãe Lucas. É hora de estudar. Vamos estudar? Preguiçoso. Vamos estudar. Quer ver? Vamos estudar que você vai ganhar sorvete. Interesseiro. Quer. Quer. Ó. Olha a mamãe. Quer. Olha aqui, ó. Quer. Olha na boca da mãe, ó. Quer. 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 Que. Cá. 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 Parabéns Canta a musiquinha agora Vamos cantar a musiquinha de dar tchau Como que canta? Que a tia Amanda ensinou Um, dois, três Um, dois, três Acabou Vamos cantar em pézinho Você está de botinho Fica em pé, só so Sem segurar Só so Aí, vamos cantar a musiquinha Um, dois, três Um, dois, três Acabou Acabou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Acabou 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 Dá tchau pros amiguinhos Joga beijo em vez Tchau, amiguinhos Já já eu volto Transcrição e Legendas Pedro Negri